Oi pessoal e bem-vindos ao Fat Goldfish! Antes mesmo de você ir naquela loja para comprar aquele peixe que você está super afim de comprar, você tem que ter uma ideia mínima se você tem condições necessárias de manter aquele peixe que você está querendo comprar. Ou seja, se o aquário que você já tem na sua casa, ele está ciclado, ele está corretamente ciclado, se você não sabe o que é esse processo de ciclagem, eu já fiz um vídeo a respeito, existe muito material na internet e alguns outros vídeos que explicam muito bem o que é esse processo. Então faça essa pesquisa, esse é o seu ponto de partida. Se você está querendo comprar um peixe, tem um aquário e tem um aquário ciclado, isso é o mínimo. Pessoal, quando você chega na loja de aquário, dá uma olhada de uma maneira geral, se a loja é bem organizada, se a loja é limpa, dá uma olhada em todos os tanques que aquela loja tem, não só naquela espécie que você está interessado, porque muitas vezes, a maioria desses tanques estão conectados no mesmo sistema de filtragem. Então mesmo que o tanque que está seus peixes pareça que está todo mundo saudável, se às vezes o tanque do lado, você vê que os peixes estão contaminados com alguma coisa, pode ser que seus peixes já estejam no estado inicial de contaminação e você não sabe. Então assim, avalie a loja de uma maneira geral. Isso é o primeiro passo que você tem que ter quando vai na loja de aquário. Segundo, quando você olha lá aquele montão de peixe que está no aquário que você quer comprar, dá uma olhada para ver se eles estão nadando bem, se eles estão nadando de modo ativo, se eles estão interagindo um com o outro, se eles estão interagindo com você quando você chega próximo ao tanque. Não precisa ser uma interação daquela que o peixe vem para cima de você e quer brincar com você. Mesmo para saber se o peixe está ativo, se ele está querendo se esconder, dependendo da variedade, eles têm comportamentos diferentes. Então dá uma olhada para ver se o peixe está ativo. O peixe não pode estar paradinho no canto, ele não pode ser um peixe que vai ficar flutuando no topo do aquário ou parado embaixo do aquário, a não ser que isso seja uma característica própria daquela espécie, é uma característica comportamental. Mas na maioria dos peixes, observa para ver se eles estão ativos. Outra coisa, principalmente para aquelas pessoas que querem comprar king, dá uma olhada para ver se o peixe não tem problema de flutuabilidade, se ele não está se esforçando para nadar. Nadar tem que ser uma coisa que o peixe faz natural, ele não tem que se esforçar muito para fazer isso. Quando o peixe apresenta esses problemas de flutuabilidade, logo no início, é um peixe que tem uma probabilidade muito grande de desenvolver um problema grande no futuro. Então assim, eu sei que tem muitas pessoas às vezes que olham para o peixe, o peixe está pequenininho, parado ali no meio daquele monte de outros peixes, e ele fala, não, eu vou pegar aquele peixe, vou levar aquele peixe para casa, eu vou alimentar bem ele, eu vou dar uma qualidade de água boa dele um dia, esse peixe vai se tornar um peixe show grade, e aí vai... Mas na realidade, na vida real, não é assim que acontece. Procure pegar os peixes maiores, mais ativos, mais bonitos, e que não apresentam nenhuma irregularidade, quando observado com o mínimo de bom senso. O peixe não pode ter nenhuma mancha avermelhada ou alaranjada, que não faz parte da cor natural do peixe. Ele não pode apresentar nenhum pontinho branco, ele não pode nadar com as nadadeiras junto ao corpo. Tudo isso são sinais de que o peixe pode estar contaminado com alguma coisa. E mesmo que o peixe que você queira comprar não esteja com nenhum desses sintomas, se existirem outros peixes no aquário que estão com esses sintomas, já descarta aquele peixe também. Outra coisa, dá uma olhada nos olhos do peixe, os olhos não podem estar pálidos ou opacos, os olhos têm que estar transparentes, vibrantes. O peixe tem que estar com todas as escamas, não pode estar faltando nenhum apêndice dele, isso aí tem que ter todas as nadadeiras, a não ser que seja alguma variedade que não tenha alguma nadadeira ou a ausência de algum apêndice seja natural daquela variedade. Observe se o peixe tem os dois olhos, se o peixe está perfeito, então isso é, utiliza muito do bom senso, não tem muita coisa aqui que eu tenho que explicar para vocês, não. É muito uma questão de bom senso. A gente tem isso já embutido nos nossos genes, saber identificar se uma coisa apresenta algum defeito ou não. É muito para que a gente não se alimente de coisas que podem transmitir doenças para a gente, isso é uma coisa natural, é extintiva. Você olha para um bicho, você sabe que aquele bicho está doente ou não, principalmente se ele já estiver apresentando algumas características. Mas o que a gente tem que focar aqui é que muitas vezes outros peixes que estão doentes no mesmo tanque já podem ter transmitido a doença para aquele peixe, pode ser que ele esteja contaminado e ainda não esteja apresentando as mesmas características que aquele outro peixe está apresentando. Então a gente tem que ficar muito esperto na hora que a gente está comprando. Outra coisa, sempre que possível, faça a quarentena do seu peixe. Quando o peixe novo chega na sua casa, é um momento que eu sempre falo, discuto isso sempre nos meus outros vídeos, mas é um momento de muito estresse para o peixe, ele está mudando de temperatura, está mudando de parâmetro de água, isso e aquilo outro. Então se ele tem alguma doença, essa doença vai se manifestar mais rápido. Então nessas primeiras duas semanas é muito importante que se possível você mantenha esses peixes novos fora do seu sistema em peixe principal para que eles não contaminem os peixes do seu sistema principal. Pessoal, outra coisa muito importante que muita gente me pergunta é sobre compatibilidade, isso é, com que outras espécies de peixe eu posso colocar meu king? O que outras espécies de peixe podem compartilhar esse mesmo sistema? E na realidade a resposta é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Basta você levar alguns fatores em consideração. Por exemplo, o king não é um peixe de país tropical, ele é um peixe de país sazonal, é um peixe que foi desenvolvido artificialmente na Ásia a partir da carpa cruciana. Isso é, o king não tem um bioma natural. Só vamos começar por aí. Isso é, no Brasil eu vejo pessoas que tem king no aquário com a carabandeira, com cascudo, com outros peixes que não tem nada a ver com esse peixe. O king não tem noção nenhuma, ele não estabelece território dentro do aquário. Isso é, para o king, o aquário inteiro é a casa dele. E existem muitas espécies que tem características comportamentais e são territorialistas. E o king vai estar o tempo todo entrando nesses territórios. Ele não tem noção nenhuma do perigo. Isso sem contar parâmetros de água que são diferentes, dieta que é diferente, temperatura que é diferente. Em outras palavras, você pode colocar o seu king com outras espécies de peixe? E a resposta é muito simples. Não, não coloque. Você vai estar caçando encrenca. E acredita em mim, você vai estar caçando muito mais encrenca do que você imagina. Porque praticamente toda semana eu recebo mensagens, ou como eu participo de fóruns, eu tenho um grupo no WhatsApp, essas coisas assim, o tempo todo as pessoas escrevem. Não, porque meu peixe perdeu o olho, porque o cascudo arrancou o olho no meu peixe, os outros peixes estão batendo no meu king, isso é o que eu faço para resolver esse problema. O que você faz para resolver esse problema é não misturar o king com outros peixes. Deixa seus kings apenas no aquário com outros kings. E ponto final. O king já é um peixe sensacional. Ele não precisa de nenhum outro peixe para fazer companhia para ele. Ele não está nem aí para a companhia de outros peixes que não sejam os kings. Na realidade, é uma coisa muito interessante, porque o meu aquário não tem decoração, ele não tem essas coisas. E eu nunca percebi que meus peixes sentem falta desse tipo de coisa. Porém, se você deixar um king isolado no aquário, ele vai ficar no estresse muito grande. Ele é um peixe que ele gosta de viver assim, com alguns outros kings. Ele se distrai, entendeu? Um distrai o outro, e é isso que eles gostam. Porém, quando você tem outros peixes que têm comportamentos diferentes, que estabelecem territórios, ou que vão, às vezes, achar na ladeira caudal, às vezes, esse peixe atraente para ir lá e ficar mordiscando, esse peixe vai estar incomodando o seu king o tempo todo. Esse king vai ser subjugado e ele vai sucumbir a algum parasita que tem no aquário muito mais fácil. Então, assim, é muito importante que você monte o sistema correto para receber esses peixes. Eu sei que a grande maioria das pessoas que estão me assistindo tem o king misturado com a garabandeira, com o cascudo, com mais dojô, com mais um monte de coisa dentro do aquário. E acha isso que eu estou falando um absurdo, mas não é. Isso é real, e se você quer manter o seu king na maneira correta, monto o aquário para kingos e ponto final. Não só os kingos têm que ser mantidos no aquário próprio para kingos, como de preferência você tem que saber que existem dois grandes grupos de kingos no planeta. E são dois grandes grupos, assim, fáceis de separar. Você tem os kingos que são de corpo alongado, como o cometa e o shibuki, e vocês têm os fancy goldfish, que são os kingos de corpo mais arredondado. Por exemplo, como os ryukens aqui atrás, como esses orandas, como os ranchus, esses são fancy goldfish. Quando você coloca kingos alongados junto com fancy goldfish no mesmo aquário, não é justo porque os peixes alongados, eles nadam melhor, eles são mais hidrodinâmicos, eles são mais rápidos. Então, na competição por comida, a competição por comida é desleal dentro do aquário. Então, normalmente, os peixes fancy vão passar fome quando eles estão juntos dos ágeis, das variedades mais ágeis, das variedades mais compridas. Existem variedades que precisam, assim, que têm necessidades especiais e que precisam de um tanque próprio. Por exemplo, você tem kingos como o king bolha, você tem o celestial, que é aquele que tem os olhos virados para cima, você tem os veltail, que são aqueles kings que têm a nadadeira caudal muito longa, muito sensível. E são peixes que precisam de um aquário próprio, porque os outros peixes dentro desse aquário podem subjugar e danificar esse peixe, machucar ele até levar esse peixe à morte, por causa de, simplesmente, você quis misturar um monte de peixe que não tem nada a ver um com o outro. E para aquelas pessoas que, principalmente, pensam em reproduzir esses peixes, de preferência, façam como eu. E mantenha aquários específicos para cada uma das variedades que você mantém. Por exemplo, ali eu tenho um tanque só para fenteio, aqui embaixo eu tenho um tanque só para hanchus, tanque só para ryukens, tanque só para oranda. Então, existem, pessoal. Quando você vai escolher o king, o que você quer ter, primeiro, procura ter uma noção de todas as variedades que estão disponíveis no lugar que você quer comprar. E procura focar seus esforços em uma variedade. Você vai ver que, a longo prazo, você vai ter peixes maiores, mais fortes, e que vão todos estar participando do ecossistema, daquele bioma que você mantou. Da mesma maneira, não vai ter ninguém subjugando ninguém. Então, é muito importante, não só, que você mantenha o king, longe de todas as outras espécies de peixe, como, de preferência, você mantenha o king o mais próximo possível, com outros que tenham o mesmo padrão morfológico, físico. Outra coisa, pessoal, que vale a pena a gente lembrar, é que existe um problema cultural no Brasil com relação ao king. Eu não estou querendo generalizar, mas existe esse problema cultural no Brasil com relação ao king, e o king, muitas vezes, é tratado como um peixe de segunda classe. Isso é, muitos aquaristas, muitos robistas, acham que o king é um peixe para madua, é um peixe para principiante. E esse estigma que o peixe pegou, acabou auxiliando no declínio do standard, da qualidade da maioria das variedades que se encontra hoje no Brasil. É raro, eu sei disso, porque, como eu falei, eu faço parte de fóruns, eu tenho o WhatsApp do Fat Goldfish, eu converso com muita gente, assim, durante a semana, e muita gente reclama que é cada vez mais difícil achar kings de boa qualidade vendendo nas lojas de aquário. Talvez isso seja mais evidente agora, com esse negócio de fácil acesso à rede social, fácil acesso à internet, as pessoas começaram a ver qual é a qualidade dos kings nos outros países, assim, com mais facilidade, e quando eles vão nas lojas procurar esse tipo de king, eles nunca conseguem achar aquilo que eles estão procurando e aqueles que eles viram nos outros países. Agora, pensa assim, muitos dos kings que são vendidos no Brasil são vendidos aí numa faixa de 5 reais, de 10 reais, e tem gente que ainda acha caro quando o king está custando mais do que 10 reais. Agora, imagina assim, se a loja está vendendo aquele peixe por 5 reais, e teve um atravessador no meio dessa brincadeira aí, o produtor deve ter vendido esse king por 1 real ou menos do que isso. Então, para aquele produtor fazer dinheiro nesse negócio, ele tem que produzir muito peixe, vender por quantidade, não por qualidade, porque ele sabe que não adianta ele investir muito naquele peixe, se na loja ninguém vai querer pagar mais do que 5 reais. Então, existe esse estigma no king, e é uma pena, porque a maioria dos aquaristas mais experientes estão voltados a outras espécies, a outros biomas, a outros biotipos de aquário, e o king está regado aos amadores. Então, assim, esses amadores, eles não têm, às vezes, uma noção mínima de como fazer um melhoramento genético naquele peixe que ele está mantendo. E, às vezes, é só isso, a pessoa só está mantendo o peixe. Aqui existe... Aqui, eu moro aqui na Inglaterra, ou mesmo em outros países, China, Japão, Tailândia, Indonésia, normalmente, mesmo esses criadores amadores, eles tentam desenvolver e melhorar aquela linhagem que eles estão trabalhando. E o brasileiro, ele ainda não tem essa cultura, na sua maioria, de querer fazer esse melhoramento genético. Normalmente, as pessoas que têm king, como eu falei, são amadores, e eles apenas querem manter o peixe, e, na maioria das vezes, não mantém o peixe nem por muito tempo. Então, assim, pessoal, quando você vai escolher um peixe, um king, o mais importante é você escolher e pegar aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Então, se você for em uma loja de aquário, você viu aquele peixe, você quer comprar aquele peixe, não se importe muito com esses standards que definem cada uma das variedades. O que são esses standards? Os standards, cada variedade de king, ele possui um conjunto de características. O quão perfeito esses conjuntos de características se apresentam naquele peixe que você está comprando, vai dar uma determinada grade para aquele peixe. Essa grade, ela vai de grade C, de grade B, até grade AAA. Essa enciclopédia chinesa, se eu não me engano, que descreve mais de 300 variedades de quínguos, a gente tem que lembrar que é um universo muito grande de variedades diferentes, de standards diferentes para cada uma delas. E que quando você se interessa por algum em particular, para que você continue desenvolvendo esse peixe da maneira correta, esse peixe, quando você vai escolher ele, ele tem que estar dentro de um certo padrão. E o que eu vou apresentar agora para vocês é o padrão para três diferentes variedades de quínguos. E pensa assim, existem quase 300. Toda vez que você, quando você se interessar por alguma, procure estudar aquela variedade primeiro e tentar entender quais são os standards dela para que você saiba escolher o peixe certo naquela loja de aquário. Porque se a gente for levar em consideração, como eu já comentei, às vezes para o produtor, é mais importante ele produzir mil, dois mil filhotes e colocar eles à venda para que aquilo gere lucro para ele. Então ele não faz aquela seleção muito rigorosa. Porém, aqueles mil filhotes, eles vão ser distribuídos em várias lojas de aquários. E entre esses tantos filhotes, normalmente você vai ter aqueles que apresentam aquelas qualidades de uma maneira muito mais satisfatória do que os outros. Então, o que você tem que saber para identificar o que é um peixe legal que está dentro do padrão e do que é um peixe que foge completamente daquele padrão. Então, nesse universo de 300 variedades, eu escolhi três variedades e eu vou mostrar para vocês agora quais são os estándares para cada uma delas. Pessoal, dessas três variedades que eu separei para mostrar os estándares para vocês, não tem como eu não começar a falar sobre a minha variedade preferida. Então, a minha variedade favorita de quinhos, para quem não sabe ainda, são o Shirt Buddy Ryuken, são esses peixes que estão aqui do lado. E o que é que define um Shirt Buddy Ryuken assim de alta qualidade? Bom, primeiro, o peixe tem que apresentar certas características. Como vocês podem ver aqui, os Ryukens, eles têm um corpo bem arredondado, bem ovalado. Normalmente, um Shirt Buddy Ryuken de alta qualidade, ele tem o mesmo que ele tem em comprimento do corpo, ele tem em altura também. Isso é realmente o peixe, característica arredondada, bem marcante. Outra coisa, os Ryukens, eles têm a corcunda muito bem desenvolvida. É uma outra característica que chama muito a atenção nele, dá esse aspecto robusto no peixe. A nadadeira caudal do Ryuken, ela é dividida, são duas nadadeiras caudais, e é bifurcada no meio. Tem muitos peixes que às vezes vocês compram e não percebem na hora da compra, que essa nadadeira caudal, ela está presa, ela forma a nadadeira caudal de três pontas. E o Ryuken, essa nadadeira caudal, ela deve ser aberta. Assim, a nível de competição, essa abertura que divide as duas nadadeiras, ela não pode ser menor do que 33%. Outra coisa, o ângulo de abertura dessa nadadeira caudal, ela não pode ser a nadadeira caudal que fica uma junto à outra, ela tem que ser aberta num ângulo. Então, conforme o peixe vai apresentando essas características com maior perfeição, maior vai ser a grade que esse peixe ele vai levar. Existem outras características pequenas assim também, mas que são levadas em consideração em shows, como por exemplo, embaixo da nadadeira caudal do peixe tem a nadadeira anal. De preferência, essa nadadeira anal ela deve ser coberta ou parcialmente coberta pela nadadeira caudal. Então assim, existem pequenos detalhes que quando você soma, você vai dando uma grade para o peixe que você está julgando. por exemplo, de todos esses peixes que eu tenho aqui, embora todos esses peixes sejam high grade, ou seja, sejam de grade A para cima, o peixe que eu tenho que apresenta as melhores características e que eu vou selecionar para participar do Goldfish Show aqui na Grã-Bretanha no ano que vem é o Bob. O Bob é esse carinha que está aqui do lado. É um dos peixes que eu peguei filhotinho ainda, que eu estou crescendo ele e que por acaso ele tem todas as características perfeitas dentro da variedade Ryukin. Outra variedade de Kingio que é incrível, que é uma das variedades mais queridas e comercializadas de Kingio no planeta, sim, são poucas as pessoas que mantêm Kingio que nunca tiveram oranda na vida. Então esses aqui são exemplares de oranda. O oranda ele é um peixe que ele se diferencia, se destaca bastante por causa desse crescimento que eles têm na cabeça, exagerado. Essa estrutura que ele tem na cabeça que concede esse formato de amora, esse formato enrugado, é chamado de WEN. W-E-N. WEN. Esse WEN que cresce na cabeça do oranda, ele é classificado diferentemente, assim, a nível internacional e diferentes sociedades têm uma classificação diferente. Existem duas principais que são mais utilizadas. Uma é a classificação chinesa e a outra é a classificação tailandesa. Para não complicar muito a história, eu vou citar para vocês como que é a classificação de crescimento de WEN chinesa, que é a mais tradicional e a mais antiga. Por exemplo, esses camaradas que vocês estão vendo aqui, esses preto e laranja, eles têm, são orandas Lionhead. O que significa Lionhead? Lionhead significa que o crescimento que eles têm do WEN é ao redor de toda a cabeça, nas bochechas, no topo da cabeça, embaixo da cabeça, dessa aparência de juba. Então, esse Lionhead é uma classificação que os chineses dão que ligam esse peixe a um leão mitológico que existe na cultura chinesa. Então, por isso, o nome Lionhead. Quando o peixe só tem o crescimento do WEN, como esse branquinho aqui, restrito na parte de cima, essa classificação chinesa é chamada de Goosehead, ou seja, cabeça de ganso. Então, quando o crescimento do WEN do peixe é ao redor de todo o rosto dele, é Lionhead. Quando esse crescimento do WEN se concentra na parte de cima da cabeça, é chamado de Goosehead. E existe uma outra classificação que, no caso, é mais utilizada para os ranchos, que é chamada de Tigerhead, ou seja, cabeça de tigre, que é um tipo de crescimento do WEN que não é muito significativo na parte de cima da cabeça, ele cresce mais nessa área das bochechas e para a frente do rosto do peixe. Então, é um formato de crescimento de WEN que relembra mais um tigre, por isso o nome de Tigerhead. Então, assim, mesmo tendo essas três diferentes classificações, Goosehead, Tigerhead e Lionhead, existem outras subclassificações dentro de cada uma delas. O Oranda Redcap, por exemplo, ele é, assim, um bom representante dessa classe de Gooseheads. Ele tem esse crescimento bem marcante na parte de cima da cabeça. Conforme é a morfologia, é o formato desse crescimento que ele tem na cabeça, ele vai ser, por exemplo, Goosehead 1A, Goosehead 1B. E, para quem já viu aquele King, o escama de pérola, cabeça de bolha, que é aqueles que tem o formato de uma bolha na cabeça, aquele formato de bolha na cabeça é considerado um Goosehead 4B, se eu não me engano. E, para todas as outras, existem essas subclassificações. E isso, é só para vocês terem ideia, que existe, assim, uma quantidade muito grande de informação e de particularidades que cada uma dessas variedades tem, e cada uma dessas variedades possuem outras linhagens que desenvolvem certas características da maneira diferente e que essas características são julgadas de maneira diferente mundo afora e nesses outros países que investem mais forte em King's, em Show de King's e aí vai. Outra coisa, o Oranda, normalmente ele tem um corpo curto, bem ovalado, bem arredondado, então ele está dentro dessa categoria de Fence Goldfish. Porém, existem algumas linhagens diferentes dentro dessa variedade de Oranda. As linhagens desenvolvidas no Japão, normalmente elas são mais cumpridas e as linhagens desenvolvidas na China normalmente elas são mais curtas, com o corpo mais curto. Existem algumas linhagens desenvolvidas na Tailândia que juntam um pouco das duas e fazem um peixe bem robusto. Então assim, de uma maneira geral você pode perceber que a nadadeira caudal do Oranda também é uma nadadeira caudal dupla, é também uma nadadeira caudal bifurcada, isso quer dizer, ela tem quatro pontas, ela não está colada no meio. As outras nadadeiras do peixe, elas devem estar em um balanço perfeito uma com a outra, ou seja, o quanto mais perfeita é o ângulo de abertura delas e o tamanho delas e o formato delas uma com o outro, isso vai dar um agrado diferente para esse peixe. Então quando a gente olha esse peixe, a gente tem que perceber se o balanço dele no final das contas é perfeito. Esses dois peixes pretos, por exemplo, foi o meu lado de criador, de uma pessoa que gosta e que quer desenvolver e que quer um dia levar esses peixes para a show, comprou esses dois peixinhos aqui. Esse branquinho aqui que veio no meio foi o meu lado pessoal que comprou. Eu realmente gostei muito das cores desse peixe, ele não é um peixe que ele possui características perfeitas e eu sei que esse peixe ele não vai participar nunca de competição. Porém, aquele negócio que eu falei logo no começo, no final das contas a gente está nessa brincadeira é por prazer, então eu comprei um peixe porque eu gostei dele, eu fui com a cara desse peixe, então é por isso que eu comprei ele. Pessoal, outra variedade muito bacana nesse universo de variedades de Kingle são os ranchus. Os ranchus são peixes que se destacam bastante por causa da ausência da nadadeira dorsal deles, isso é, eles não possuem a nadadeira dorsal. Eles foram desenvolvidos a partir do Lionhead. O Lionhead ele é um peixe praticamente idêntico ao ranchu, só que ele tem a coluna muito mais reta e o crescimento do Wain do formato da cabeça dele ele é do formato Lionhead como eu já havia comentado. O ranchu ele possui uma coluna mais arqueada, mais curvada, então, outra coisa é que o crescimento do Wain do ranchu embora existam várias linhagens diferentes é um crescimento do Wain não tão extravagante como o do Lionhead embora, como eu falei, existam linhagens de ranchu que possuem a cabeça Lionhead mas normalmente o formato de crescimento do Wain nas bocheças é na parte de frente do peixe. No Japão, por exemplo, o ranchu ele é um peixe que ele é feito que foi desenvolvido para ser visto por cima pelo fato dele ser visto sempre pela parte de cima também a nadadeira caudal dele quando você observa ela é uma nadadeira caudal bem aberta e também é um pouco bifurcada então quando olhado de cima o peixe ele tem uma aparência muito bonita com essa cauda aberta outra coisa quando vocês como eu já comentei sobre o Wain quando vocês estiverem comprando um peixe normalmente quando vocês forem comprar peixe são peixes são filhotes normalmente não são peixes adultos pelo menos na maioria das vezes que a gente compra a gente tem que desenvolver esses peixes então características como o crescimento do Wain elas acontecem elas vão se desenvolvendo com o tempo conforme o peixe vai crescendo ele vai desenvolvendo essas estruturas quando você pega um filhote de Oranda ou um filhote de Ranchu ou um filhote de Lionhead ou seja lá qual for que já tem o Wain muito desenvolvido enquanto ele ainda é um filhote a gente tem que lembrar que as vezes esse crescimento do Wain que ele tem vai ser muito exagerado durante toda a vida do peixe isso é embora seja um filhote bonito para você comprar pode ser que no futuro esse crescimento exagerado e tão precoce do Wain vá trazer algum problema para esse peixe por exemplo começando que esse Wain ele pode tapar os olhos do peixe pode impedir a visão do peixe e outra coisa é que o Wain dependendo da maneira que ele cresce ele pode prejudicar a abertura das guelras do peixe provavelmente as vezes não vai ser um peixe que vai viver muito então é importante que a gente encontre um consenso e faça um balanço do que a gente quer que o peixe tenha e o que está em conformidade com a manutenção a longo prazo da vida desse animal que a gente está trazendo para casa o Ranchu ele também está dentro desse grupo dos Fancy Goldfish ele é um peixe curto de formato ovalado de corpo baixo e que foi desenvolvido principalmente no Japão para que relembrasse um lutador de sumô então ele tem essa aparência bem forte mesmo nele é um peixe muito marcante é um peixe que eu gosto bastante como vocês estão vendo eu peguei esses peixes aqui eu comprei num leilão no último King Show que teve aqui na Inglaterra dentro desse cada lote veio com 4 Ranchus eu vou desenvolver esses peixes até janeiro para ver qual deles vai ficar com o formato de corpo mais dentro do padrão que eu procuro e provavelmente dentro desse grupo de 8 eu vou ficar com 4 peixes e os outros 4 peixes eu já falei eu tenho um amigo que é dono de uma loja de aquário aqui na Inglaterra e esses outros 4 peixes eu vou passar de volta para essa loja não que esses outros 4 peixes que eu vou passar para frente eles não sejam peixes bonitos eles sim são peixes bonitos mas as vezes eles não apresentam as mesmas características melhores que os outros possuem e o espaço que eu tenho aqui na minha casa ele é restrito então eu tenho que selecionar apenas alguns exemplares para poder manter por exemplo nesse momento eu tenho 8 peixes no aquário de 120 litros isso quer dizer eu estou com uma super população dentro no aquário por mais que eu faça e fale sobre isso as vezes eu também cometo esse pecado porém a gente tem que entender que cada sistema ele tem um balanço diferente por mais que eu tenha uma quantidade grande de peixe nesse aquário eu equilibro isso fazendo mais trocas de água por exemplo as vezes eu nem invisto tanto especialmente no meu caso eu as vezes nem invisto tanto num filtro assim tão poderoso para um aquário como esse porém eu faço mais trocas de água para poder equilibrar os parâmetros dentro do sistema e outra coisa sempre estou checando essas águas é importante a água os parâmetros dela é importante que a gente tenha os kits básicos de teste isso é que a gente tenha teste para pH que a gente teste para amônia teste para nitrito e para nitrato então eu faço os testes pelo menos uma vez por semana eu faço o teste de água desse aquário e eu nunca tive problema nenhum com alteração de parâmetro de água deles ou na qualidade da água deles ao contrário esses peixinhos eles cresceram muito desde que eles chegaram aqui em casa e eles chegaram aqui em casa há muito pouco tempo pessoal espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje eu espero que no mínimo eu tenha aguçado a curiosidade de vocês para estarem aprendendo mais estarem pesquisando mais sobre esse peixe que é sensacional que tem uma história assim muito antiga de relação conosco fomos nós que desenvolvemos esse peixe como eu falei é um peixe que surgiu a partir da carpa cruciana há mais de mil anos atrás a gente está trabalhando em cima desse peixe para que esse peixe ele chegasse a uma morfologia assim tão diferente daquela que são os antepassados dele e existe realmente muita informação e muita coisa bacana para aprender com esse peixe outra coisa eu estou numa época do ano bem atarefada assim dezembro para mim vai ser super corrido e talvez eu não possa manter a regularidade pela qual estou postando meus vídeos infelizmente por mais que eu adore os quindios não são eles que pagam as minhas contas então assim eu espero que vocês entendam esse lado aí também da gente porque no final das contas a gente faz isso mais por amor eu não ganho nada absolutamente nada com esse negócio de canal no youtube eu nem pretendo ser um youtuber nem nada eu faço isso por diversão minha então eu não quero fazer sob pressão porque senão isso vai tirar a diversão do meu hobby e quando a gente tira essa parte de amor essa parte de diversão a gente começa a fazer as coisas por obrigação a gente começa a fazer vídeos ruins entendeu então assim eu não quero que a qualidade do que eu faço caia por isso eu vou manter o ritmo da melhor maneira que eu conseguir eu espero que vocês tenham uma ótima semana e se tudo der certo até a próxima semana valeu pessoal se cuidem